Deus é fiel Deus sempre abre uma porta pra livrar E preserva o mundo inteiro Se o escolhido nele está Deus não lhe deixa nem por um minuto fracassar E lhe dá o livramento no momento certo em que precisar Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar a saída Dando escape com sua forte mão Preservando sempre sua vida Porque pra livrar o justo Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão Deus é sempre fiel Pra livrar o servo seu Sempre fiel Sempre fiel não deixa você fracassar Sempre fiel não te deixa parar pra olhar Sempre fiel te dá força e na luta faz você cantar Te faz passar pelo fogo ainda sobreviver E nos espinhos te levantar não te deixa vir Seca as águas Seca as águas faz caminho só pra você Seguir Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar a saída Dando escape com sua forte mão E nos espinhos e põe anjos pra mostrar a saída Cantar Sempre fiel Sempre fiel te dá força e na luta faz você cantar Sempre fiel te dá forças pra vencer Te faz passar pelo fogo ainda sobreviver E nos espinhos te levantar não te deixa vir Seca as águas faz caminho só pra você Seguir Seguir Só pra você Seguir Eu mesmo Seguir 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 Seguir